Bom, estamos aqui, hoje é dia 18 de junho, é, não tem nada de falar, só que, chuva, tá chovendo, é isso aí, é chuva aqui, ó, dia 18 de junho, não sei quando é que eu vou conseguir botar esse vídeo, mas aqui tá chovendo, ó, chuva, chuva pra lá também, ó, muita água caindo nas dicas, chuva pra lá também, não, aqui não, aqui, e água, ó, e é água, ó, chuva, ó, gelada, ó, 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 lê uma tua tomou um banho, ó, água pura, né, água, água, que sai, né, que sai e lá, ó, é, mineraio lá, não, água pura, água 100% pura se você pegar, e aqui é vários dias de sol, né, tava meio agafado no Ceará desse dia, mas agora passa um filtro que eu acho que vai demorna, mas tá em junho, acho que a estaçãościu muhasta acaba esse mês, né, 6 meses, aqui, aqui basicamente é, é isso que tem, né, é isso que tem, né, é chuva né, tem inverno, é só chuva, estação chuvosa, tem o que, tem chuva, as plantas verdes é gostando da chuva, lá fora nós temos o que, muita água correndo na estrada, o pessoal ganha de quase nenhum, mas é todo mundo, tá correndo na estrada, muita água aqui, se não vai dar para filmar lá fora, dá para mostrar aqui né, bom dia a todos aí, não sei se eu boto o vídeo hoje, manhã ou depois, é o dia que rolar aí, é dia 17 de junho de 2021, é o dia que está rolando isso aqui, é o passo que vai chover até já já e para né, talvez é um solo né, para esquecer de novo, o vídeo vai ser, se gostar do vídeo, se inscreve aí, deixa em gostei, valeu!